Ele não se esticou corretamente. Ela não se alonga frequentemente. Eles não se alongaram o suficiente. Não vou me alongar hoje. Ele nunca se alongou bem. Ela não se esticou de jeito nenhum. Eles não vão se alongar agora. Eu não me alonguei ainda. Ele não se alonga o suficiente. Ela não se esticou corretamente. Eles não vão se alongar bem. Eu não me alonguei hoje. Ele não se alongou a tempo. Ela não se alongou o suficiente. Eles não se alongaram lá. Eu não vou me alongar amanhã. Ele não se alongou ainda. Ela não se alongou ainda. Ela não se alongou hoje. Eles não se alongaram bem. Eles não se alongaram bem. Eu não se alongaram bem. Ele não se alongou. Obrigado.